Está bem bonito, aqui é o Terreiro do Pássio. Seu mar! Já terá de devolta, se calhar. Vamos a caminho para Lisboa, vamos ver a iluminação de Natal, aqui com o pessoal do VTT. Os outros estão na outra carruagem do lado. Somos muitos, não dá água. Subir escadas rolantes de bike, é assim. Bora lá pessoal, ver a iluminação de Natal de Lisboa. Estamos no cimo do Parque Eduardo VII. Tivemos que parar porque houve aqui um contratempo, houve um furo. Bom malta, já estamos aqui no Marquês. Já se nota alguma iluminação de Natal. Agora vamos até à baixa. Vamos lá. Vamos lá. Música A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA